Eu lembro que o Kamal, quando o Kamal vira e mexe, então antigamente ele sempre se preocupava em levar alguém para tirar foto assim, e filmar e bater foto. A importância, né? A importância. Você acha que todos os artistas, mais ou menos, ou a maioria, deveriam se preocupar, principalmente com imagem, né? Porra, eu acho, com certeza. Porque eu vejo o material aqui, o show de tal lugar, aqui o material. Pois é. Eu vejo. A gente uma vez viu várias fotos aqui, quando veio marcar isso, ele mostrou várias fotos dos caras que colou aqui, que registrou coisas legais pra caramba aqui na loja, né, Nelly? Sim, sim, com certeza. É muito louco, é um trabalho. Eu acho, então, eu acho super importante, tá ligado? O artista, assim, se preocupar, sim, com esse profissional, que é um super profissional que ele vai ter ali na equipe dele somando, ali na gig dele, tá ligado? Sim, sim. Eu acho super... Pode crer. É, fundamental. Eu acho que sempre que ele tem que ter, tá ligado? Eu acredito, né? Eu ouvi e falava, mano, e toda vez ele tinha material pra mostrar, além de pra guardar, assim, pra ter como... Mas tem pra mostrar também, né, ó. Nós não estamos falando besteira, não, aqui, ó. Se liga nas imagens do show aqui, ó. Tá ligado? É uma parada legal. É, mano. Nossa, eu... Eu tava assistindo um documentário do Notorious Big, tá ligado? No Netflix. Sim, eu tinha demais assistido, meu. Muito louco, né? Muito louco, velho. Vocês assistiram? Não, eu não vi ainda. Eu não assisti. Nossa. O Scooby me mandou... Você viu que eles falam do fotógrafo lá? Sim, sim. Mano, você viu quanta imagem louca no passado? Sim, sim. Praticamente é. Várias imagens dele. Isso é animal, mano. E ali... Naquela época. Naquela época. Naquela época. Naquela época. Então, com vários recursos a menos, tá ligado? Super recursos a menos. Sim, sim. E, mano, e aquela fotografia, os caras filmando, é um animal, mano. Eu acho, assim, muito bom. Muito legal. E a atitude, né? Sim. De tá ali filmando a parada que tá acontecendo. Acreditando também. Sim. Uma bagulha estoura. Pô, a foto pode vira história, né? Foto é história, documento vivo. Uma puta história. Né? Tipo, fala, cara... A foto e o vídeo, né? É, entendi. Era foto e vídeo também. Agora é tudo, hein? Agora é... É, não, mas lá também as aquelas... Pô, legal, mano. Acho que... Eu acho muito interessante as... Todo artista deve se preocupar com isso, tá ligado? Assim, não deixar as coisas morrer. Tá ligado? Porque às vezes faz puta do show pra... Não tem vídeo. Pois é. Não tem câmera. Não tem... Não tem ninguém pra bater. Alguém pra registrar, né? Alguém pra registrar. Uma foto. Alguém pra registrar, né? Uma foto. É. Aquele ângulo lindo que se fala, mano, isso aqui vai... Vai virar um exemplo, em ter aspas. Milhões de likes, tá ligado? Pode ser likes, não sei. Tá ligado? Isso aqui dá uma capa do jornal maravilhosa, tá ligado? Não sei dele. E uma parada que o Léo falou aí, que é interessante, que... Né? Dando exemplo, né? O documentário do Notorious Big, que os caras... Isso é coisa, talvez, de americano mesmo. Os caras, eles sempre tiveram uma preocupação de registrar, mano. Porque o que a gente já perdeu de arquivo aqui no Brasil, de eventos, nós mesmo, assim, de época, né, mano? De a gente não ter registro, tá ligado? De vários shows que já tiveram lá no Brasil, que os caras não têm. É porque evoluiu, pensa. Os caras não têm. Era tudo analógico. Aí você vai assistir o documentário dos caras hoje, e os caras têm imagens daquela época já. Tem as fotos, tem as imagens... E não é pouca foto, né? Não é, mano, é muita coisa. É um material incrível, assim, que os caras têm guardado aqui, caralho. Do maluco de criança, né, até agora, tá ligado? E isso é importante, né, mano? Super. Muito louco se... Será que eles já pensam nisso, já pensam no futuro? Um exemplo. Provavelmente. Os americanos. Acho que eles pensaram, né, mano? Os artistas, tipo... Primeiro mundo, né? Isso aí, daqui uns 10, 15, 20 anos, eu vou fazer um documentário. É, sim, sim. Eu preciso dessas imagens. Lógico. Com certeza. Mas acho que pra quem é artista, acho que já tem que ter, né? Sim, sim. Pelo menos, chama um amigo da hora, pô, aquele mano tira uma foto legal pra caramba, já chama ele pra, né? Ficar ali do lado, mano, vai registrando, tá ligado? E às vezes tá meio o cara se encontra ali, que nem eu me encontrei, tá ligado? Sim, sim. E o cara vira um puta fotógrafo só ali, tá ligado? Quem fez isso aqui no Brasil foi o Emicida, né, mano? Se formos ver, porque ele... Quando a Lab fez 10 anos, ele fez um videoclipe contando a trajetória desses 10 anos. Pode crer. Inclusive, aparece eu, né? Eu. Tinha cabelo aí, cabelo preto. Jovem, Nilson. E ele, ele dentro da Gringos, passando CDs pra mim e tal, na época eu comprava mesmo CDs com ele. E ele fez esse registro naquela época, mano, eu nem pensava que um dia ele ia usar, ele usou nesse... Louco. Tem no YouTube, é 10 anos de Lab e vem vindo, tá ligado? Até agora. Pô, Ney, tá aqui, aqui é o templo, mano, tá louco. Você vê que louco, né, mano? É louco. Tem uns caras que tem a visão, entendeu? Tem uns caras que tem a visão da parada, entendeu? É motivador, né, cara? Sim. Motivador, você fala. Muda ali, tipo, o início da carreira e ter registrado tudo ali pra caramba. Mas a imagem também do sabotagem, às vezes que sai, você vê, pô, foto rara, assim. Tem uma foto de sabotagem super rara. Rara mesmo, né? Acho que a gente nem viu. Que louco. Mas às vezes é um em um milhão, assim, que você vê, tipo, é um mano que fez o registro, não sabe nem quem, como. Tchau, tchau, tchau.